E aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu tô trazendo um jogo aqui que eu queria trazer há muito tempo pra vocês, que é o Killing Floor. E eu tô também com um convidado especial. E aí galera, beleza? Aqui é o Fernando, tô de volta aí no canal. Bom, primeiramente eu queria mostrar pra vocês esse jogo aqui, é um FPS de sobrevivência. E tem aqui algumas skins, que são outfits pra você jogar com o personagem. Temas bem bacanas. E vamos iniciar aí, Fer. Começar a dar um tiro nesse zumbi. Vamos dar ready aí. Bom, a temática do jogo é um jogo de horror, Survivor Horror. E ele é bem hardcore. Como vocês podem ver, as armas não tem mira. E é basicamente assim. Vão vindo waves de zumbis. Não são zumbis, na verdade a história do jogo aqui sofreu um... Os cientistas faziam experiências com humanos, essas coisas. E aí os vírus acabaram se espalhando. E essas criaturas aqui, na verdade, são humanos infectados, entendeu? Bom, o objetivo é sobreviver. Como vocês podem ver ali, o Fer tá matando os caras ali. E eu acho esse jogo bem interessante. Por vários motivos. O primeiro deles... Eita! O primeiro deles é que... Esse jogo tem... É... Slow motion. O slow motion é bem interessante. Porque ele acerta em multiplayer. E tipo assim... Fica slow motion tanto pra mim quanto pro Fer que tá jogando. Vamos ver se eu consigo fazer um slow motion acontecer pra vocês verem. Vamos tentar fazer um slow motion aí, Fer. Dá uns headshots. Vamos tentar fazer um slow motion. É... Dá uma lentidão bem... Uma boa lentidão no jogo. Que facilita até mirar, essas coisas. Isso aí acontece quando acontece alguma jogada diferente, digamos assim. Corre, corre, Fer. Aí assim... É... A cada wave, abre o shopping pra gente poder comprar itens. E... Aí nós vamos lá. Agora tamo indo lá. Comprar os itens. Dá pra dar dinheiro pros parceiros. É, você pode dropar dinheiro. Aqui são alguns caras, galera. Alguém, pegue. Aí, você pode dropar dinheiro pro... Pro parceiro. E... Aí nós vamos comprar arma. Aí outra coisa que é bem interessante desse jogo. Além de toda essa temática de sobrevivência e horror. É... Esse jogo é um jogo bem difícil, viu, galera. É... Eu recomendo. Ele tá disponível na Steam por... Acho que 15 dólares. 14,99, se não me engano. E... Ele também tem perks. Os perks desse jogo são... Classes. Como vocês podem ver, tem o médico. Aqui, ó. O suporte. O sharpshooter. O comando. O berserker. O firebug. E o demolitions. Bom, eu vou explicar a cada uma brevemente. É... O médico. Quer explicar o médico aí, Fer, pra galera? Bom, o médico, ele tem habilidade como... Mostra aí, Paulinho. Todo mundo tem uma seringa de curar. Que pode curar tanto você como os parceiros. E o médico, ele... Quando ele cura os parceiros com essa seringa, ele cura mais HP do que os cara normal. E ele também tem uma medic gun que... Cada arma tem o seu especial. Tem arma que tem laser, lanterna. E a da medic gun, ela solta um... Tipo uma seringa. Que cura os players. Bom, basicamente, o médico cura os outros. E ele ganha todos os bônus. É... Por exemplo, ele... Pera aí, deixa eu mandar isso aqui. Ele cura a pessoal... A cura dele é mais eficiente do que a cura de um cara que não é médico. Ele também pode curar em intervalos menores de tempo. E é basicamente isso. Ai, nossa... Cacete, eu vou morrer, Fer. Ajuda, ajuda, ajuda. Curei, curei, curei. Aí, galera. Como vocês puderam ver, o jogo é crítico. Já? Rusk? Cadê o Rusk? Ali, ó. Nossa, morri. De boa, eu vou te curar. Atrás, atrás. Ai, 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 ai. Sai daí, sai daí, sai daí. Vamos correr, vamos correr. Bom, galera. Como vocês estão vendo, o jogo é crítico. E... Bom, agora eu vou explicar um pouco do suporte, que é a segunda classe aí. Vem, Fer, vem, Fer. Vem, 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 vem. Vamos correr. O suporte, ele é o cara que é perito em usar shotguns. Como vocês puderam ver, eu achei uma shotgun aqui, ó. Uma arma dessa aqui. E aí, ela é bem forte. E quando você é perito de alguma classe, você recebe bônus de dano usando as armas daquela classe. E você também... Vem, Fer, vem, vamos correr, vamos correr. Além de receber bônus de dano dessas classes, você também paga mais barato nas armas dela. Porque você é um perito. Então, por exemplo, você recebe um bom desconto na hora de comprar shotguns, se você for suporte. Além de que essa arma aqui, ela serve pra soldar as portas. Então, você pode soldar as coisas pra impedir a passagem dos monstros. Mas ele destrói a porta do mesmo jeito. É, ele também destrói. Mas se você ficar soldando, ele não destrói. Aí, o... como é que fala? O suporte, ele é perito nisso. Então, ele consegue soldar melhor a porta com intervalo menor, entendeu? Bom, o próximo é o sharpshooter. Eu vou explicar esse, porque o meu tá nível 5. Uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês, galera, é que, tipo assim, os perks evoluem. Eles vão de nível 0 a nível 6, sendo 6 o último. E aí, conforme você vai matando os bichos, você vai, então, ganhando nível no perk. E seu personagem, consecutivamente, fica mais forte. Vamos ficar por aqui, Fer, o trader aqui. Eu sou nível 3, porque eu sou um merda. Então, aí, o sharpshooter, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 50% mais dano com pistola, rifle e crossbow. 75% menos recuo com essas armas. 50% reload mais rápido. 50% de dano extra e headshot. 60% de desconto nessas armas. O sharpshooter, ele é como se fosse o sniper. Ele é perito em dar headshot nos monstros. Mas ele não tem a arma sniper. É, ele não tem a sniper. Mas ele tem um crossbow que tem uma mira de uma sniper. Mas ele tem um rifle, olha aqui o rifle. Deixa eu mostrar o rifle. Olha lá, tá vendo? Ele arranca a cabeça dos bichos. Ali, ó. Feche! Chegou a dar até slow motion. Beleza. Bom, depois disso, nós temos o comando. O comando, o Fer joga mais que eu, então, ele vai explicar pra vocês aí. Bom, o comando, ele é como se fosse aqueles manolim do exército, tá ligado? Ele usa mais na ignorância, porque ele usa mais metralhadora, essas coisas. Ele usa rifles de assalto, galera. É, usa rifles de assalto. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô comprando uma M14 agora, galera. Que é a arma mais forte que um sniper da minha classe pode usar. E tem a mira laser. É, e tem mira laser. Continuando o comando, ele tem a M4, o Pup, a AK e a mais forte de todas que é a SCAR. Quando o comando é nível 6, ele já começa com uma SCAR, por causa que todo o char nível 6, ele começa com a arma mais forte. Dizemos assim. E o comando, ele não é bom pra dar headshot. Ele é bom, melhor mesmo, pra matar o cara, tipo, dar um monte de tiro. Pra metralhar. É, estraçalhar, cara. Ele fuzila todo mundo. Tipo, o boss, assim, ele tem que matar um pouco de perto. E é isso. Bom, é... Basicamente, o comando usa rifles de assalto. Ai, ai, mata aquele bicho ali. Basicamente, o comando usa rifles de assalto, galera. E... Saírem ali, Fer, saírem. Aí. O... É... Usa rifles de assalto, como eu já falei. E ele é bom pra metralhar a zumbizada, entendeu? Ele usa geralmente a AK-47, SCAR, como você já disse. A mira dele não é bem... Como é que chama? Bem... Ah, não sei. Esqueci o nome, mas ele não é que nem uma pistola. É... Os tiros dele saem tudo espalhados. Beleza. É... Bom, aí o próximo... A próxima classe da lista ali é o... É o Berserker. Bom, o Berserker, ele é o melee da história. Ele é o cara que bate corpo a corpo. Ele usa o combate físico. Bom, as armas especiais dele são... Katana, é... Machete, machado... Armas corpo a corpo. Motosserra. Então ele usa armas desse gênero, sabe? E tem uma espada também, que... Só que ela é mais pesada. É, uma Claymore. Bom, essas classes, elas são... É... Corpo a corpo, então ela recebe de bônus de velocidade. Pra que ela possa fugir do monstro com... Mais... Melhor, entendeu? Opa. Precisa de ajuda aí, fala, viu, Fer? De boa, tá aqui. Então, é... E o Berserker é basicamente isso. Ele usa... Opa. Ele usa arma corpo a corpo pra matar os bichos. E ele também é... É bom em arrancar a cabeça, porque geralmente ele arranca a cabeça dos monstros. Usando arma corpo a corpo. Depende de como bate. Ele arranca braço, perna. É, ele decepa. Se for daquele gordão, arranca barriga. Ele geralmente decepa os monstros, mas é bem interessante. É uma classe bem dinâmica de se jogar. E que exige bastante habilidade do jogador também. É... Bom, o próximo da lista é o Firebug. Que eu acho que não tem muito mistério, digamos assim. Como vocês já devem saber pelo próprio nome, que é intuitivo. Ele usa armas de fogo. Tipo, lança chamas. E tem uma submetralhadora também. E com os tiros dela, deixa o bicho pegando fogo. E tem uma metralhadora que eu nunca comprei, porque é muito caro. É, exatamente. Tipo, ele usa armas que incendia os inimigos. E vão causando danos... É... Por tempo, entendeu? Preciso de dinheiro aí, Fer? Tem só 500. Você janta com 500 pra comprar o M14? Ah, mano, mancada, hein. Bom, é... Ah, mas era pra você comprar pra mim. Ah... Joga rápido. Vai, 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 vai. Ah, tô, tô. Bom, galera. É... Continuando aqui. Aí, beleza. Vamos nessa. Vamos. Continuando aqui, nós temos o Demolitions. O Demolitions, ele basicamente usa explosivos. Então, ele é perito em usar granada, essas coisas. É, lança míssil, lança granadas. Ele usa explosivos. Explosivos em gerais. E é bem interessante. Ah, e você esqueceu de falar que o... O suporte, ele carrega mais coisas. É, mas não é só ele que faz isso. É... Bom, o Demolitions, ele usa explosivo. Então, ele é bem perito em matar bastante bichos em grande quantidade, entendeu? Então, por exemplo, vem aquele exército de bichos. Ele mata vários de uma vez só. Vamos por aqui, Fer. Nós vamos ter que dar a volta dessa vez. Vem, vem. Como, por exemplo, lança granada. Lança míssil. Essas coisas. C4. Hã? É, ele usa minas... Warfest. Ele tem minas terrestres também. Ai, a Siren. Aí. Aqui é o Fioco. Bom, galera. Como vocês podem ver, esse jogo é bem sanguinário. É... Bom, agora... Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é sobre os mortos. Fer, vem, vem. Vamos correr daqui. Ok. Basta, me ajuda. Ajuda! Posso dar. Nossa, véi. Se eu não tivesse com o colete, eu tava morto. Oh, atrás de C. Boa. Valeu. É, galera. O jogo é hardcore. É, bom. Continuando agora, eu vou falar um pouco sobre os monstros. Porque... Os monstros são bem interessantes. Como vocês podem ver, tem primeiro Warfest. Warfest, não. O Stalker. Que é essa menininha invisível. Olha, atrás, atrás. Esse vermelho é o Warfest. Esse vermelho é o Warfest. Ele é como se fosse o... Ele é o segundo bicho inicial do jogo. Ele é um pouco mais rápido que o normal. E ele tem uma lâmina no braço. Chega no C e dá uma facada, digamos assim. Aí. O terceiro monstro é o... Esse aqui, ó. O Crawler. Você não falou do primeiro. Não sei se você viu. O Crawler. O... Pera aí. O terceiro monstro é o Crawler. Que é esse aqui que vem se arrastando no chão. Nossa, vamos pro trader. Vamos pro trader. É esse aqui que vem se arrastando. Ele, quando chega perto de você, ele pula e causa dano. É... Bom. O primeiro é o Clote. Que é aquele mais simplesinho. Que parece um humano normal. Quando ele chega em você, ele te segura. E vai... Começa a te arranhar, te morder. O dano dele é baixo. Só que como ele te segura, então é meio complicado. Porque se um te pega, todo mundo vem e te mata. Entendeu? É... Bom. Aí tem o... Gorefest. Que é aquele vermelho. Que tem uma lâmina no braço. Que te dá a facada. É aquele que tá vindo lá. Aqui eu vou te mostrar. A Stalker. Que é invisível. Olha lá. Aquele que tá vindo lá, ó. Tem uma Stalker aqui, ó. Aqui o que ela quer, rapaz. Aqui o pioquinho do Gorefest. Olha lá. Aí tem os dois... Só deixa o crown. Deixa, deixa ele. Aí tem esses dois. Tem o... O Blut. Que é aquele que vomitou em mim. O gordão. Agora há pouco. Que é aquele gordão. Que ele vomita em vocês. E agora vai começar... Aí tem a Siren. Que é aquela que grita. O grito dela é bem perigoso. Principalmente se tiver em curta distância. Causa um dano bem grande no personagem. E balança sua mira. Impossibilitando de mirar na cabeça. É, exato. Deixa sua mira toda zoada. Pra quem é sharpshooter, ele é letal, entendeu? Bom, vamos comprar agora mais munição. Colete. Ah, já dá pra eu comprar alguma coisa. Aí, como vocês podem ver, galera. Tem aqui, ó. Dual, Magnum. Uma Dual Magnum. Uma Handcannon. Um rifle. Crossbowl. Esse não é uma caridade. Esse não é uma caridade. Não precisa. Bull Pup. Aqui tem as armas de cada classe. Entendeu, galera? Aí tem a classe de cada classe. Esse não é uma caridade. Esse NPC. Bom, ali tem... Ah. Putz. Acho que eu não perdi vida. Eu esqueci de avisar vocês, mas nesse jogo, spawna itens em determinados lugares. Como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu encontrei uma shotgun. E... Vamos lá pro canto, Fer. Vamos lá pro canto. Vem, vem. Vamos. Bom, é basicamente isso que eu tinha falado do jogo. Agora, tem os monstros que começam a vir. Que agora vão começar a vir uns monstros realmente fortes. Ó a minha lanterna ali, ó. Que são, de fato, desafiadores. Outra coisa, que são 10 waves. Na wave 11, vem um chefe. O patriarca. E ele é muito forte, de verdade. Raramente uma equipe de jogadores consegue... Como é que fala? Derrotar. Derrotar ele. Porque ele é realmente bom. Ele mata todo mundo em um hit. E ele é muito forte, galera. Então é complicado, de verdade, matar ele. Você falou ele é bom como se ele fosse um player. Mas ele é. É como se fosse mesmo. Ele usa um lança-missão, uma metralhadora junto. E ele tem uma boquinha na barriga dele que come todo mundo. Que mata na hora. É. Bom. Se você estiver com colete, ele deixa com um pouquinho de vida e te joga longe. Exato. Aí, entre eles, agora, tem mais dois monstros que vocês não chegaram a ver. Ah, não. Primeiro tem aquele, o Husk. O Husk, vocês também... Eu não apresentei ele a vocês. O Husk é aquele que joga, atira projéteis de fogo. Vira e mexe, você vê um... Ah, o Firebugger também tem arma dele. É. Vira e mexe... Opa. Sai de rolar. Vira e mexe, você vê uns... Ah, e Siren. Matei. Vira e mexe, você vê uns projétil de fogo voando. Socorro, socorro. E aí, os projetos de fogo voando. E esses projétil de fogo são deles. Boa. Ah, eu morri. Nossa, velho. Que situação crítica. Falei pra nós sair correndo. Boa. Vamos, 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 vamos correr. Puta. Não vai acreditar. Que? Chamaram na cidade. Eu desculpa, eu desculpa. E devenenção, eu desculpa. Nossa, velho. Como é que você não tá, impossível? É, pra você ver. É, galera. Imprevistos aqui. Olha lá. Pô, galera. Tá vindo ali um Scrake. Esse cara, ele é perigosíssimo. Ai, ajuda. Ajuda aí, filho. Aquele cara ali, ó. Ele tem uma motosserra. Como vocês podem ver. E o perigoso dele, por quê? Porque uma motosserra dele arranca muito HP. Muito mesmo. Devagar, devagar. Aê, boa. Como vocês puderam ver, nós não tivemos muita dificuldade de matar ele. Porque eu sou nível 5. Eu sou um sharpshooter nível 5. E nós estamos com a melhor arma também. É, então o dano na cabeça é bem alto, sabe? Mas esse aí é o Scrake. Ele usa uma motosserra no braço, como vocês puderam ver. E o dano dele é bem alto. Geralmente, se ele pegar pra bater em você, você provavelmente não vai sair vivo. Cura eu aí, Fer. Ao não ser que você esteja um Berserker. Porque o Berserker, quando ele bate com a Katana, o Scrake para o que ele tá fazendo. Ou seja, ele para de te dar a serra elétrica. Mas é só no nível mais alto que faz isso. Não, eu também faço. Isso é nível 1 e faço. Não mata não, não mata não. Ah, isso não sabia mais. Bom, depois desse Scrake, tem o bicho mais forte do jogo, que é o FP. O FP é a abreviação, o nome dele é Flash Pound. Vocês vão chegar a ver ele, eu acho. Não, é mais forte que o Boss. Ele usa duas brocas no braço. E essas duas brocas são bem poderosas. Ele tem na barriga e nas costas, ele tem um negócio amarelo. E quando você atira muito nele, ele fica furioso e o negócio fica vermelho. Ele corre muito rápido e te senta a broca. É tipo assim, ele tem uma luz no peito. Essa luz indica o ódio dele. Então quando ele tá andando normal, ele tá tranquilo. Ele vem devagarzinho pra cima de você. Aí quando você bate nele, ele fica furioso e aí ele vem com sangue no zóio. Ele vem determinado a te matar, entendeu? E aí ele vira pra você com uma carinha de tipo assim, te senta baitola, moleque broca. Aí tipo, tem que tomar bastante cuidado na hora de matar ele, porque uma enfiada dupla de broca nele de você é fatal. Uma brocada dele de você. É, uma brocada já era. A broca dele é violenta. Então, como vocês sabem, são 10 waves. Dessa vez, nessa wave passada, só veio um Scrake. Mas geralmente acaba vindo mais. Sempre, quanto maior a wave, maior a quantidade de monstros que vem. E o FP, por exemplo, não veio nenhum ainda. Mas em breve vocês vão ver uns chegando aí. Na última wave chega a vir até 3, 4 FP. Nós estamos na wave 6. Agora vai passar esses segundos ali e vai ir pra wave 6. E na 7 já começa a vir FP. É. Não, acho que nessa já vem. Capaz de vir. Não, eu acho que não, hein? Bom, agora a situação já tá ficando crítica. Nós já vamos ter que tomar cuidado. Né, Fer? Ó o Siren ali. Cuida das costas que eu vou matar o Siren. Beleza. Dá-me um seco, vou preencher. Ice break! Não atira, só não bater nele. Vou matar o Siren, velho. Tem duas Siren. Preencher! Não fica parado, velho. Não fica parado. Preencher! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mata os bichos. Deixa o Siren por último. Dê-me um seco, eu vou preencher. Bom, galera, não sei se vocês estão percebendo, mas a situação já tá ficando crítica. Novo mag, dê-me um seco. Vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Não para não. As costas! Vem, 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 vem. Aí, continua correndo. Vou matar esses Siren. Vai, peraí. Vai, bora. Bom, o Scrake não é muito perigoso, por quê? Porque nós temos duas armas que são a mais forte da nossa classe. A M14BR. Então, teoricamente falando, nós estamos bem, bem armados, entendeu? Por isso que é difícil ele chegar na gente, porque a gente começa a atirar na cabeça e não dá tempo dele chegar. Mas mesmo a gente sendo esperito em atirar na cabeça, vocês viram um tanto de tiro que precisa pra matar, né? Então ele é relativamente difícil. É claro que se for nível 6, precisa de menos. E é lógico que eu e o Freire, a gente já joga já faz um bom tempo, a gente já tá familiarizado com o jogo. E é lógico que eu e o Freire, o Freire, o Freire, o Freire, o Freire, o Freire. Vem, 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 vem. Deixa os bichos, deixa os bichos, falta só 3. Bom, galera, é... Eu vou tá encerrando o vídeo daqui a pouco, em breve. Ou se a gente morrer... Só vai aparecer o FP, não é, gente? É, ou quando aparecer o FP, ou se a gente morrer. Scrake, Scrake. Onde? Aqui. Peraí, 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 peraí. Não atira ainda não, não atira ainda não. Aí, atrás de você agora. Tô vendo, tô vendo. Aí, vamos. O Scrake, ele também corre, viu, galera? Tipo, você atira nele, depois de um tempo ele fica furioso. E aí, ele vem correndo determinado, eu te matar também. Quando ele levanta a ser elétrica, eu penso que ele já tá furioso. É, exato. Olha lá, ó. Não, quando ele levanta, agora... Vai, vai, mata, mata, mata. Uh, boa. 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 Olha lá o Husky ali, ó. Aqui, outro Husky. Eita. Esse jogo, galera, é um jogo geralmente... Ele é bem escuro. O que dificulta a visualização. É que essa fase é a fase mais clara do jogo. Então... Nessa fase tá de dia. É, então eu já peguei essa fase justamente pra vocês poderem ver bem. Eles jogam um jogo antigo. Então os gráficos deles não são o top de linha, sabe? Mas, entretanto, os gráficos são bons. Eu acho o gráfico bem interessante. Ô, Fer, vamos comprar... Você tem 1.500 aí? Não, eu tenho 900. Ah, que frango. Você tem quanto? 1.500, comprar pipe bomb. Mas não dá nada. Eu vou comprar, vai. Vou comprar a pipe bomb. Demorou. Só vem uma, né? Não, vem duas. Aí. Bom, galera, essa pipe bomb é o seguinte. Ela é uma mina terrestre. Vem, Fer, vem, 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 vem. Você põe ela no chão e quando o bicho pisa, ela explode. É uma arma perita de demolitions. Mas, como eu tô com dinheiro sobrando, eu vou comprar ela porque pode ser útil. O único jeito de matar o chefe é usando ela porque... Matar o chefe na raça mesmo é bem difícil. É, outra coisa, esse vídeo tá meio longo, mas... Eu acho que a fase desse jogo é longa. É, as partidas demoram bastante. FP. FP, FP, FP. Bom, galera, ali o FP, GG, vambora. A gente vai morrer, já era, acabou o vídeo. Não, não é assim. Mata o Husky antes. Você atirou no FP. Não. Bom, galera, como vocês podem ver, tchau. Não, 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 não. Matei! Boa! Ó o pioco jorrando. Fecha. Esse bagulho é louco. Boa, Fer, isso aí. Nossa, galera, essa aqui eu fiquei meio tenso, confesso. Nossa, mano. Bom. Ué, que que foda. É, o que eu tava falando. Nossa, nem lembro o que eu tava falando. Ah, esse vídeo tá ficando meio longo. É, eu tô trazendo um vídeo meio longo, eu sei que é cansativo, mas eu não pretendo tá trazendo outro vídeo desse jogo, a menos que vocês queiram. Então, eu já tô trazendo um vídeo pra explicar tudo certinho. Porque eu acho que é interessante vocês conhecerem esse jogo. Se vocês quiserem, procurem o Paul Leaks na Steam, se alguém quiser comprar esse jogo pra jogar comigo. É, aí joga, eu, você e meu irmão, a gente joga. Vai ser bem interessante. Peraí, tem uma... Vem, 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 corre pra cá, Fer, corre pra cá, que a situação tá ficando crítica. Ou se quiser também, vocês vão lá no nome, no começo do vídeo. Vem meu nick lá, certo? E me adicionem lá. É, a minha fotinha é uma fotinha do Creeper. E a minha é do Super Meat Boy. Que é o... O Creeper do Minecraft. E é o Nick Paul Leaks. Se vocês quiserem me adicionar, tô lá. É, bom, então... É basicamente isso que eu tinha que mostrar. Como vocês puderam ver o FB. Aí, ó, nasceu uma arma aqui no chão. Uma Bulbup. Pega lá. Cadê? Cadê? Aí. Bom, é... Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Talvez eu poste o resto desse vídeo. Pra que vocês possam ver eu matando o chefe como um bônus aí. Se eu postar, vai tá na descrição. Pra vocês verem a gente enfrentando o chefe. Se a gente conseguir chegar lá, né? Mas é basicamente isso, galera. Eu queria agradecer aí vocês por estarem assistindo esse episódio. E se vocês tiverem vontade de ver outras classes. Um Berserk, alguma coisa. Pode pedir que a gente traz gameplay. Agora a gente tá jogando de Sharp. É, agora nós estamos jogando de Sharp. Sharp Shooter. Porque é o que a gente mais joga. O que tem mais evoluído. Mas se vocês quiserem o gameplay de outro. Pode pedir que... Tamo aberto aí as sugestões. Ai, ai. Oh, oh, oh. O Scrake aqui não. Devagar, devagar. Uia. Tamo aberto as sugestões, galera. É... Fer, você quer dar alguma palavra aí pra galera? Pessoal. Bom, galera. Se vocês quiserem fazer algum desafio assim. Tipo... Ir com o Berserker no Hard, entendeu? E também tem as dificuldades que são o... Desafios. Comentem aí, galera. Pra ver a gente em situações mais críticas do que essa. É. E se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei aí. Não se esqueçam de avaliar. Compartilhem. Nossa, tô pensando que é Facebook. Tá, mas falem com seus amigos aí. Pra verem o vídeo. Divulga aí pra sua família, pro seu pai, sua mãe, todo mundo. É. Divulga aí pro seu nenê e já era. E também, se vocês quiserem que a gente faça uma série, sei lá, com desafios, é só escrever aí nos comentários que a gente faz. Bom, então é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo. Nossa, fui meio Edu agora. Nossa. Bom, eu queria agradecer a vocês por terem acompanhado. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Fui.